Salve, salve seus braianos. Bom, estou aqui de novo, dessa vez vou mostrar pra vocês como é que ganha dinheiro no jogo. Como vocês podem ver aí, eu estou na página da Steam aí do Carex, tem uma DLC, que é a Deluxe, né, recomendo que vocês comprem junto com o jogo. Ou quem já tem, espere a promoção e compre, rapaziada, que vale muito a pena, que vocês liberam as pistas, as customizações dos carros, né, os body kits. E os carros, vocês não pagam nada pra isso, tá? O dinheiro do jogo, a DLC tá valendo R$37, vale a pena você comprar junto com o jogo, vocês tem um desconto, né, compre na promoção. Isso aqui dá o dobro de XP e de dinheiro, tá? E pra quem quiser, compre a DLC de mapa, né, que é a West Coast Arena, se me engano acho que é essa aqui, é essa aqui mesmo. America always, always, uma coisa assim, R$6,00, na promoção fica muito barato também, compre ela que vai valer a pena, quem não quiser comprar a Deluxe, vocês vão fazer as corridas aqui e vão ganhar muito dinheiro, tá? Sem usar glitch e sem usar cheat, tá, rapaziada? Vocês vão entrar no individual do jogo, tá? Eu não sei como é que funciona no multiplayer pra ganhar dinheiro, mas eu acho que não ganha, tá? Não ganha muito. Então é isso. Bom, rapaziada, eu tô aqui no jogo, primeiramente, pegue um carrinho aí, tune ele pra corrida, tá? Vai em garagem, mods, eu deixei aqui racing, tá? Eu tô com rádio de gol, pra quem quiser esse setup, tá aí na tela. Deixa eu arrastar aqui, fica mais rápido. Sim, tô usando R$120,00, rapaziada. É corrida, tá? Não tem problema, não tô usando pra drift. E eu vou ganhar o dobro de dinheiro, tá, fazendo isso, por causa da DLC lá, tá? Vamos aqui no individual, contra-relógio. Recomendo que vocês tenham essa pista aqui, tá? West Coast Arena. Ela é muito boa pra você farmar dinheiro. Recomendo pegar na promoção, tá? E aquela DLC lá também, a Deluxe, vale muito a pena, tá? Vocês não precisam se preocupar mais com dinheiro. Fazer aqui a corridinha, normal. Não vai aparecer a sombra minha ali. Não, o carrinho tá bem grudado na pista, tá? E quanto mais rápido vocês fizerem, mais dinheiro vocês ganham, tá? Terminei uma voltinha aqui, vamos ver quanto a gente ganhou. Olha lá, meio milhão. Isso porque tá 2x por conta da DLC, tá? Acho que a gente ganharia, normal, acho que 200k, mais ou menos, tá? 250, por aí. 220, 330. Então é isso, rapaziada. Essa é a forma mais fácil de conseguir dinheiro no jogo, tá? Não usem cheat. Não recomendo vocês fazerem isso, né? Até porque vocês pegarem vírus no PC aí. É osso. Mas tirando isso, é isso, rapaziada. Tô indo nessa. Valeu pra vocês. E bom jogo. E bom jogo aí.